Dinheiro é caro demais para ser ganho assim, Yaskov. Ouça, a espécie humana nesse planeta durante milhões de anos, exceto uma parcela mínima desse tempo, vive exclusivamente da caça. Caçar é a única maneira de viver. Era sua maneira de viver até você abandoná-la. Estou me oferecendo para ele devolver. A propósito, estamos sendo fotografados. São seus ou meus? Seus. Reconheci pelo bigode. Ah, Elfódio é um idiota. Provavelmente sem filme na máquina. Estaria rejeitando minha oferta por alguma absurda lealdade à pátria? É melhor você desistir, товарищ. Não, interessado. É pena. O que pretende fazer o resto de sua vida, então? Escrever memórias?